Olá, 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 olá gente, olá tudo no samba, é isso aí, vamos começar a festa, eu quero que eu vou seguir com vocês, Siga em, siga em, siga em, quando eu falar que não quero servir de mais nada, eu quero que a gente se acarresconda, nem eu, vamos ensaiar, vamos ensaiar, eu não quero servir de mais nada, pode ser mais forte, pode ser mais forte, Eu quero servir de mais nada, eu não quero servir de mais nada, só vem, só vai cantar, 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 Vamos lá, 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 vamos E a inspiração do bairro e a inspiração Como é meu fã João, você é boqueira Sou resistência a correr mais feias De poesia feitureira da boqueira Em tempo de ter que usar, aceitado Mas o que é cobertado, o soma não tem valor E quando o monstro seu sentenado Ele é contato exato, ele é mostrado seu valor Que a nossa jovem diz no passado, o soma não tem valor E quando o monstro seu sentenado A cura da mentira do coração é o poder Você, você, você Você, você, você Você, 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 você Você, 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 você Firmei, firmei, firmei Glória no céu O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor O que é cobertado, o soma não tem valor Pra se não perder o amor, pra se não perder o mar e a janeira Na vida eu não vou viver, o espelho é amor e ainda mais pro leão O golpe é transito nesse barco, existe nesse azul Vocês, vocês! Oh oh, vocês, eu já não vou viver, eu já não vou viver o céu Novo, você tem aenação Chega, chega! Novo, você tem aenação Me joissão e vai me wird Fante, limpa zero Novo, não faz aenação Medium�을ソia treble Que goza accounting Poder adeusar gol Muita��jorいてi Quem já puxinam pegar a positiva De uma mesura Quem já puxinamben Mensútil Serão especial E eu vou me dar o salvo, e eu vou me acolher, eu vou te amar E eu vou meu rosto, eu vou te amar, eu vou me encolher, eu vou me encolher, eu vou te amar E eu vou me dar o peito na casa, eu vou te amar, eu vou te amar A curada vem ser no coração, é o maneiro da ciação Nesse direito é uma guerreira Quando na terra vai me cadeira Viver o povo que eu vou cantar Viver o povo que eu vou cantar Quando o seu casete vai espanhar E se jovem o seu bebedor está Com a vida da morena Quando o meu coração Vem com essa saudade da pequena Viver o povo que eu vou cebubilhão Viver o povo que eu vivo No clube do sala Viver o grande bala que tá nadando a leite No meio apaixonado Viver o povo que eu vou Viver o povo que eu vou Cresadas de uma calveteada Cá, cão e o mundo de Deus Se eu moro em mim, jamais sou eu O povo é viajar sempre nesse bando É vestir esse azul, é voltar no seu campo Oh, eu sou o esprevo, esprevo e não pegou Oh, eu sou o esprevo, esprevo e não pegou Oh, eu sou o esprevo, esprevo e não pegou Oh, eu sou o esprevo e não pegou